E é sempre assim muito gratificante, né? Quando a gente voltar num lugar que a gente jogou, mas tá longe de tanto tempo ser recebido dessa forma e com esse carinho, realmente não tem preço que vá pagar isso, essa satisfação, esse carinho das pessoas com a gente. Que assim, nem do país somos, né? Somos de outro país e receber esse carinho é maravilhoso. Como é que pintou essa viagem? Porque você só falou que eu já tava quase na porta do avião. Mas foi tudo por acaso, assim, eu ia pra Espanha, né? Fazia uma visita, fazia muito tempo que eu não ia. E aí me chamaram pra fazer uma entrevista e dessa entrevista depois eu fui saber, chegando lá, que os caras vão fazer um documentário meu, né? Que vai sair ano que vem. E aí a coisa modificou, o clube ficou sabendo que eu iria, me ligou, falou que ia fazer uma homenagem lá no dia do jogo contra o Celta, né? Que é a rivalidade da cidade. E aí foi maravilhoso, foi uma homenagem linda, realmente muito emocionante, meu filho menor que não viveu tudo isso. Você tava com o Joãozinho lá, né, meu? É, com o João. Ele entendeu legal tudo que tava acontecendo? Entendeu, assim, quando tava em Madrid, ele tava de boa, mas quando chegou em Corunha que ele viu aquele assédio, ele falou, pô, pai, você é famoso aqui, né? Aí foi muito legal, assim, que ele não tinha visto esse assédio tão grande, né? Esse carinho tão grande, mesmo aqui no Brasil, então foi muito legal. Eu chego primeiro no Betis, eu acho que, não sei se na história eu sou o primeiro brasileiro, mas tô entre aí os primeiros brasileiros a atuar pelo Betis. E aí vem o Assunção. O Fabão, né? O Fabão tá bom também, né? Fabão. O Fabão jogou no São Paulo, o Zagueiro. O Zagueiro. É, o Fabão Zagueiro. Esse Gustavo não é uma briga, hein? Esse aí chamou o Gabi Amato. Lembra do Gabi Amato, o atacante argentino? Lembro, lembro, lembro. Fou no Grêmio. Sim. Ele foi pro Betis e aí, pô, o argentino, treinamento é jogo, né? E aí, pô, brigando com o Fabão, bola alta, cotovelo na cara do Fabão e não sei o quê, o Fabão falou assim, aí, deu, hein? Não, ideia, não sei o quê. Aquela coisa de treinamento, né, mesmo? Aí acabou o treino, lá dentro do vestiário eu te pego. Aí acabou o treino, saiu o Fabão. Tá dentro do vestiário, tira a roupa. E o negão é bruto, hein? É forte, é forte. Hoje ele luta UFC. Ele é forte. Não, ele já lutava boxe nessa época, que loucura. Aí ele sai do campo correndo, os fazidos vão ficar batendo falta. E olha lá a resenha, né? Ele saiu correndo e eu só ganhando, né? O Fabão, pra dentro do vestiário. Aí fica dentro do vestiário. Entramos dentro do vestiário, irmão, tá o Fabão só de cueca. No meio do vestiário. Aí entra o Gabi Amato, ele falou, vem. Aí o Gabi falou, não, não, perdona, perdona, perdona. Ele falou, perdona nada, vem. Aí o Gabi Amato pipocou. Aí o Gabi Amato, conversa com ele, Denilson, conversa com ele. Calma, Fabão, você vai apanhar também. Fica quieto, você vai apanhar também. Eu falei, mano, é brasileiro, estamos juntos, cara. Por isso que os caras ganharam o campeonato, Denilson. É, Luiz. Jogavam com 12. Alarma. É brincadeira. Se você não contar, Luiz Fabiano, você nem percebe, né? A verdade é essa, né, Playhouse? Se você não contar, não percebe. Você já viu, você contava o time de aniversário? Não, nunca, nunca. Que negócio é esse, irmão? Essa foto, ela está exposta lá no museu do Betis, no estádio. E tem, obviamente, o rapaz que faz o tour lá pelo estádio. Ele vai explicando a história, né, do clube. E aí, quando chega nessa foto, ele conta a história, né? Provavelmente ele já me ouviu contando. A história é simples, Playhouse. Eu fiquei muitos anos jogando no Betis. Recentemente eu recebi uma ligação que eu nem sabia, que era o jogador estrangeiro com mais jogos com a camisa do Betis. E agora o guardado mexicano, que atua lá, hoje é capitão do time. Ele vai superar os números, 207 ou 208 jogos com a camisa do Betis. Eu nem sabia desse dado. E, obviamente, tem uma importância o Betis na minha história como atleta. Eu tinha machucado o meu joelho, né, a lesão de cartilagem. Luiz Fabiano sabe muito bem, é uma lesão difícil, complicada de recuperar. É uma lesão crônica, sofremos até hoje com essa lesão. E aí eu estava voltando da minha recuperação, não estava 100% ainda. O treinador, obviamente, optou ir corretamente, me deixar fora, né? E eu falei, poxa, me deixa pelo menos no banco de reserva. Eu preciso viver isso, né, cara? E eu não estava realmente, eu não estava bem. E aí, quando tem a foto, eu lembrei do episódio de 2002, do Vampeta falando, poxa, vamos lá tirar a foto, cara. São todos os jogadores. Todo mundo, se você pegar o pôster de campeão do mundo 2002, está todo mundo lá e tal. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, lá na hora da... Porque eu vi que os caras entraram, perfiraram lá, fizeram a foto lá, os dois. Então, na hora que armaram ali para fazer a foto dos 11, eu falei, cara, eu vou lá, cara. E aí eu saí, cara. Saí, parei lá, fiz a foto e passou batido. Graças a Deus, né, Assunção, conseguimos ganhar o título, ser campeão. E aí, depois de algum tempo, quando tem o pôster dos jogadores, enfim, da foto, as pessoas começaram a se dar conta de que, mano, tinham 12 na foto. Mas só que aí vem a parte engraçada, né, Djalma? Vem a parte engraçada. Você corre pra 12, o nego vai olhar e vai achar que eu que estava fora, mano, Benilson Show, campeão do mundo, pai, vai estar no banco de reserva? Não ia estar no banco, né, irmão? Não ia estar no banco, mas eu estava fora. Eu vi na despedida do Joaquim, ele no banco com você, lustrando a tua chuteira. Esse doido aqui, ó, a culpa toda é dele aqui, ó. Ah, é? É. Eu estava quietinho, a gente tinha jogado o primeiro tempo, tranquilo, Luiz. A gente tinha tirado do chuteiro, não tinha tirado, estava largado lá jogando. Daqui a pouco me sai uma falta. Aí a torcida começa a chamar e esse louco começa com gracinha. Coloca a chuteira, vai lá bater. Isso não é na moral, fala na moral. Na moral, eu fui parceiro. Isso, aí coloca a chuteira, vai lá bater. Aí falou pro Joaquim, aí fala pra um, pra outro. Aí o pessoal, vai, Assunção, vai, Assunção. Joaquim, eu frio, já tinha tomado água, tudo, largado, meia baixa. Vou lá e eu chutar. E o medo de chutar a bola lá na arquibancada. Quase fez o gol, o goleiro fez a defesa. Fez, fez. No segundo ele deixou, né? No segundo ele deixou. Conta, 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 conta. Não tem problema, conta, tio. A gente, pô, a gente viajou junto. Joaquim, foi de velho. Foi de velho, mano, se liga. Irmão, como é que vai ser o jogo lá? Falei, jogo de festa, tio. É zoeira, tá, mas você sabe pedalar, você sabe driblar, você sabe não sei o quê. Eu não... Falei, irmão, simplifica, pega e toca, irmão. Simplifica, pega e toca. O que falou isso aí, tio? Irmão, pegou a bola, lembra que eu fazia assim, mesmo esquema, irmão? Lança. As ideias. As ideias. Ano, as ideias. Você acredita que depois de velho, depois de velho, ele tava nervoso pra jogar o jogo de festa, irmão. Falei, relaxa, irmão, toca em mim que o pai desenrola. Vai por mim, desenrola, vamos tirar onda, irmão. Meu Deus do céu. Não tocou um em mim. Você tá falando sério? É mentira que você tava... Eu tava nervoso, pai. É mentira que você tava nervoso pra jogar esse jogo de festa do Joaquim? Pelo amor de Deus. Você sabe driblar. Daniel, Daniel. Você sabe botar bola no pescoço. E eu? Eu não sei o quê. Eu falei, irmão, fica tranquilo, irmão. Toque em mim, pai. Fabrício, pode falar. Toque em mim, irmão. Fabrício, os caras estão... Ele tava nervoso. Você tava nervoso também, né? Cara, eu tava tirando o maior onda, irmão. Falei, o quê? Cara, que cara... Esse jogo... Foi de velho, cara. O Pligal. Esse jogo... Foi de velho. Ele teve... Depois eu falei com o Joaquim. Falei, mano, obrigado. Porque o Joaquim me deu uma oportunidade de eu me despedir do clube. Me despedir dos jogadores da nossa época. Porque o Betis... Quando eu falei que o Betis tinha classificado, quando eu vou pra França, eu vou numa semana que os caras estavam viajando pra jogar o jogo da Champions. Então eu chego no vestiário, irmão, depois de sete, oito anos, não tinha ninguém, irmão. Pega minhas coisinhas e vou embora. Aí eu falo, caramba, não dei tchau pra ninguém e tal. Estranho, né? Sim. E aí a despedida foi do Joaquim, mas também indiretamente minha. Olha a imagem da chuteira. Olha eu, vai, vai, vai. Olha a pressão. Olha lá, Luiz. Olha lá, Luiz, a pressão. Luiz, olha lá a minha meia pra um bar. Ah, irmão. A pressão. Olha lá. A pressão dessa, que jeito tá assim. Aí o Reina ainda falou pra ele, eu vou deixar você fazer o gol. Vou deixar você fazer o gol. Não, na segunda foram duas faltas. Aí, ó. Na segunda. A primeira, a primeira. Olha que vergonha a primeira. Olha que vergonha. Vergonha, Daniel. Olha lá. A doutor duro, pai. A doutor duro. Duro. E o medo, e o medo. Mas ela tinha endereço, Daniel. Olha lá. E a segunda? A segunda, ele deixou, né? A segunda, eu acho que a gente nem tem. Não, a segunda ele saiu correndo. Olha lá, mais uma, mais uma. Satei. Uma mais, uma mais, uma mais. Vai de novo, irmão. Vai de novo. Aí ele corre pro outro lado e faz o gol. Seu senhor já deu uma risadinha que já sabia. Já sabia, já sabia. Olha ele. Olha lá. Ele comemorou com você, alguém. Pepe Reina, figuraça. Uma figuraça. Muito bonita. Fala, Pinal, tudo bem? Um abração pra você, pro meu querido amigo Djalma. Que honra foi ter jogado ao seu lado. Um amigo muito querido, jogador maravilhoso, especial. Um dos grandes jogadores que eu tive a oportunidade de jogar junto, né? Com o Djalma. Pena foi a seleção brasileira não ter tirado mais proveito de você, né, Djalma? Mas enfim, a pena foi da seleção mesmo, porque você poderia ser campeão do mundo e fica esse talento maravilhoso na seleção brasileira. Mas enfim, meu amigo. Pinal, são tantas histórias com o Djalma, em La Coruia, tantas coisas divertidas. Olha, eu me lembro de um aqui, de um jogo contra o Celta de Vigo, em Riazor. O Celta até tinha um time melhor do que o nosso, mas o Djalma arrumou tanta confusão, com tanto tumulto no jogo, que nós acabamos vencendo o jogo. Eu acho que até o Djalma acabou fazendo um gol nesse jogo, se eu não estou enganado. Mas enfim, teve um Lerese, que a gente cruza e passa por detrás do Mostovoy, os dois, e o Djalma. E aí, daqui a pouco, o Mostovoy parte com tudo para cima de mim. Eu não entendi absolutamente nada. Aí depois, daquele lance, eu falo com o Djalma no vestiário. Djalma, eu falo, não, bora, quando cruzamos os dois por trás, eu passei a mão na bunda dele. Ele pensou que foi você e partiu com tudo para cima de você. E aí, depois, eu vi o lance do momento de dar risada. O Pinal, acho que até hoje, o Mostovoy, ainda acho que fui eu, que passei a mão na bunda dele. Porque esse Djalma é terrível, rapaz. Ele amou a confusão naquele jogo. Conta essa história, Djalma, para o Djalma. Abração. O time do Celta era muito bom. E depois que a gente fez 1x0, eu falei, agora é a minha hora, eu vou atuar. E comecei a tumultuar e cavava falta. Tumultuei o jogo todo, o Mostovoy ficou louco comigo. Que, além disso, eu dei um tapa na cabeça dele, ele me chamando de macaco. E ele me deu nem aí, tudo certo, segue o baile. O jogo foi praticamente, depois que a gente fez o gol, não teve mais jogo. Eu fui expulso no final do jogo também, mas a torcida aplaudindo. Porque, realmente, às vezes a gente tem que usar certas artimanhas. Porque quando o jogo está duro, não tem jeito. Mas no final, o objetivo foi conseguido, que era a vitória. Mas aí, depois, nesses jogos da vida aí de seleção brasileira, de máster. Uma vez na Alemanha, cruzei com o Mostovoy, com o Carpe, com toda essa galera. Os caras, os próprios russos já começaram a zoar. Aí, olha o Djalmin aí. Aí a gente se abraçou e tudo certo. É o entendimento que tudo é ali dentro de campo e fora, não tem nada disso. Se tivesse VAR. Se tivesse VAR, se tivesse VAR, eu... Ó, Djalma, mas ali a gente vê que o Maurão pipocou, né? O Maurão sabia nem o que era. Não sabia nem o que estava acontecendo. Fala, rapaziada do resenha. Mais uma vez aqui, contar uma coisa rapidinha. Meu amigo Luiz, meus filhos passaram. É fabuloso. No aeroporto, ele é recém-chegado. Tínhamos feito ali um período já de preparação. Tínhamos uma viagem para a China, uma gira, para a Ásia. E aí ele chega, não, vem aqui, me traduz rapidinho o negócio. Eu falo, mas o que você vai falar? Não, não, vou falar aqui e tal. Eu falo, beleza. Cara, aí chega. Chama um monte. E o presidente, ele começa a falar muita coisa. Não, eu tenho que ir embora. Recende o meu contrato. Que eu não quero ficar aqui. É porque vocês me chamaram para ser titular. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, caraca, meu. Ele não me falou nada que ele ia falar. Ele não me falou nada qual seria a resenha e tal. E aí o presidente e o monge disseram, não, calma, não. E tal, falou muita coisa. Daí eu falei, vou traduzir, presidente. Não, não precisa dar um, André. Já entendi tudo, fica tranquilo. O que você falou para o presidente, por favor? Esse é uma resenha, rapaz. Eu chamei ele e falei, vem aqui, preciso falar com o presidente. Aí ele, não, beleza. Chamei o monte e o presidente. Aí comecei a falar, descarregar, né? Não vim aqui para ser reserva? Olhando para ele, não vim aqui para ser reserva. Fala para ele. E ele, quieto. Fala para ele, irmão. E ele, sério mesmo? Sério, fala para ele, irmão. Ele, não, não posso. Eu falei, fala aí, irmão. Aí o presidente, não, 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 não. Já entendi tudo. Vamos embora. Ele não falou nada, sacana. Mas isso é parceiro. Você ganhou no grito. Boas histórias. Não, ganhou. Já começou a jogar depois. Já ganhou no gol. Foi titular depois, não? Titular nada, Sunsa. Nada mudou. Cinco jogos no banco. O presidente só falou que entendi tudo para acabar com a resenha. Para acabar a resenha, vamos embora. Nada mudou. Não, 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 não Obrigado.